Olá, tudo bem? Meu nome é Carlinhos e um filme estreou em 2023 em um filme brasileiro de animação. O filme tem aventura, chefe Jack, o cozinheiro aventureiro. Essa é uma animação que tem fantasia e aventura. Os chefes Jack e Leonard vão cruzar as linhas culinárias para completar as provas de convergência, ter sabores, a maior competição gastronômica do mundo e tentar vencer seus concorrentes. Chefe Jack e o cozinheiro aventureiro é um filme de animação, de aventura e fantasia. Um filme brasileiro estreou em 2023. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal TVFan. para ter mais notícias de filme série. Até a próxima e tchau!